Sabadão agora tem ca... Esse vídeo é um oferecimento Mandala Jogos E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta Eu sou o Fabrício e hoje mais um review aqui pra vocês no canal Mas antes vamos ao recadinho rápido aqui Sabadão agora tem castrado as peças lá no General Canabar Junto com a galera do Se Joga Então vai estar todo mundo lá, vamos lotar o castelo Vamos trocar ideia e fazer esse bate-papo pós-diversão offline E tá chegando ao fim a promoção Top Editoras Da Kronos, da Mandala e da Paper Games lá no Ludopedia Na descrição do vídeo vai ter o link pra cada post Pra você colocar sua foto jogando os jogos da editora E concorrer aos jogos que elas mandaram pra gente Então não esquece de tirar aquela foto bacana com seus amigos Postar lá e a foto mais curtida leva um prêmio E o jogo de hoje meus amigos, ó Fotossíntese do designer Rajamal Hatt Lançado no Brasil pela Mandala Jogos É um jogo de 2 a 4 jogadores E vale a vale no máximo uma hora E as mecânicas são Colocação de peças E controle e influência diária Qual é a pegada do Fotossíntese? Ele é um jogo abstrato Onde cada jogador é uma espécie de árvore E seu objetivo é plantar semente Fazer sua árvore crescer 3 estágios E finalizar o ciclo de vida dela Ganhando os pontos do local onde você plantou ela Vamos pro bloco 2 onde eu explico melhor as regras E mostro o componente pra vocês Cada jogador recebe um tabu da sua árvore Aonde vão ficar suas árvores e sementes de reserva E o seu marcador de pontos de luz E pra começar o jogo ele recebe 4 árvores pequenas E uma árvore média com 2 sementes No início do turno é feita a fase de Fotossíntese Você vai conferir fileira por fileira De acordo com a posição do sol E ver quantas árvores suas Vão conseguir fazer Fotossíntese Nessa fileira aqui O jogador da árvore amarela vai ganhar 2 pontos de luz Nessa fileira o jogador da árvore amarela Vai ganhar 1 ponto de luz O jogador do azul não vai ganhar nada Porque está na sombra dessa E essa árvore média vai dar 2 pontos de luz Pro jogador azul Nessa fileira a árvore azul Ela está na frente Então ela vai dar 1 ponto de luz pro jogador azul Ele anda 1 ponto de luz aqui E o jogador da árvore amarela não vai ganhar nada Porque ele está na sombra dessa árvore menor Se tivéssemos essa situação A árvore amarela tamparia a árvore azul Que não ganharia pontos de luz Porque a árvore média projeta a sombra Nos 2 próximos espaços depois dela A árvore pequena somente no espaço seguinte E a árvore grande até 3 espaços atrás dela Depois de calcular os pontos de luz Você pode aumentar o tamanho das suas árvores Pegar uma semente e plantar em outras áreas De acordo com o tamanho da sua árvore Ou pagar ponto de luz pra pegar uma árvore da reserva E colocar disponível pra ir pra mesa Pra aumentar o tamanho de uma árvore Basta você pagar o valor referente à transformação Então por exemplo Eu quero pegar essa pequena aqui E transformar numa árvore média Eu vou pagar 2 pontos de luz aqui em cima Essa árvore volta pra minha reserva E a árvore média entra em jogo Lembrando que eu só pude fazer isso Porque minha árvore média tava na reserva aqui Senão eu não poderia ter feito Quando eu vou jogar uma semente A distância que eu posso colocar a semente Depende do tipo da árvore Se for uma árvore pequena Eu só posso colocar nos espaços adjacentes Uma árvore média Eu posso colocar até 2 espaços de distância Se for uma árvore grande Pode até 3 espaços de distância Então por exemplo Se eu for jogar uma semente a partir dessa árvore Eu posso colocar ela aqui Porque ele está a 2 de distância dela Eu não posso colocar uma semente E transformar numa árvore no mesmo turno Porque existe uma regra de ativação do espaço Assim que aquele espaço for utilizado Ele não pode mais ser utilizado naquele turno No meu próximo turno Pra fazer a árvore nascer aqui Basta eu pagar 1 de luz Pegar uma árvore disponível minha E colocar aqui Agora que vem a parte importante Essa semente Ela vai voltar pro meu tabuleiro Só que todo meu tabuleiro Ele tá ocupado por semente Então eu removo essa semente de jogo A mesma coisa vale pras árvores Se por acaso Eu fosse fazer um upgrade dessa árvore aqui Eu teria que ter um espaço de árvores menores disponíveis Pra ela poder voltar pro tabuleiro Se eu não tiver esse espaço disponível Ela é removida de jogo Quando uma árvore tá no seu maior estágio Que é o estágio 3 Você pode pagar 4 de pontos de luz Pra retirar essa árvore grande da mesa Aí ela volta pro seu espaço aqui Aí você pega um marcador de pontuação Referente ao local que você evoluiu a árvore Que é o de duas folhas Eu ganho 14 pontos Durante todo o jogo O processo é esse É você chegar à árvore No nível mais alto dela Retirar a dali E pegar a pontuação Referente ao local que você colocou Esses pontos vão ser somados No final do jogo E definir um vencedor Bem rapaziada Qual é a minha dica Pra quem vai jogar fotossíntese Pela primeira vez Você precisa projetar o sol Pros turnos futuros Então o ideal é você já ir posicionando as suas árvores De forma que quando o sol chegar mais na frente Você consiga captar o máximo de luz possível E outra coisa Não se esqueça que você só pontua Quando o ciclo de vida da árvore termina Não adianta sair botando um monte de árvore E não terminar com o ciclo dela Pra pegar os tais de pontuação E agora o que eu achei do jogo Pra começar minha nota é 8 Porém a nota dele poderia ser maior Se não tivesse alguns probleminhas Mas vamos falar primeiro Do que eu gostei no jogo A maioria dos jogos abstratos Não consegue retratar muito bem A mecânica com o tema O fotossíntese faz isso de maneira perfeita Pra mim é o abstrato que melhor junta O tema com as mecânicas do jogo É bem bacana esse esquema De você colocar a sua árvore Receber o sol pra ganhar ponto de luz E poder ir evoluindo a sua espécie Mas por que ele não leva 8,5? Por dois motivos Primeiro O análise spara-lise dele É bem grande Em um turno onde o cara tenha mais de 15 pontos de luz Ele vai demorar muito Pra poder fazer todas as ações que ele precisa Então demora muito pra voltar pra você E o jogo começa a ficar chato Eu particularmente não tenho problema com AP Um dos meus jogos preferidos Que é o Tikal Tem um AP absurdo Porque são 10 pontos de ação E um monte de tipos de ações que você pode fazer Mas nem por isso eu deixo de gostar dele Mas no fotossíntese Isso me incomodou um pouco E o segundo ponto Que me deixa um pouco triste com ele Não fica claro no jogo O momento que você tem que parar De plantar a árvore E começar a pontuar Eles conseguiram fazer a mecânica funcionar muito bem É bem gostoso Você ter esse lance de botar as árvores Com o sol batendo nas suas árvores Você ganhando os pontos de luz Mas se você ficar fazendo isso o jogo inteiro Você não vai pontuar É como se a mecânica principal do jogo Não desse pontos Então você tem que saber o momento certo De crescer suas árvores Pra pegar os tais de pontuação E isso pode frustrar um pouco A galera que estiver jogando A parte mais bacana do jogo Não é a que vai te dar mais pontos Então fica ligado nisso No mais, fotossíntese é lindo E o Brasil tá carente de jogos abstratos Então fotossíntese é obrigação na sua coleção Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Dá joinha e compartilha pra ajudar na divulgação Sai de casa nesse sábado E vamos pro Castelo das Peças Um forte abraço e valeu! E vamos pro Castelo das Peças E vamos pro Castelo das Peças